Não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo, se inscreve no canal, pow! Já disse pra ela o quanto é linda e gostosa, com todo o respeito, tô gamado, já faz cota, difícil é falar pra ela tudo que eu sinto, tô indo com calma mesmo, isso é só o início, toda trabalhada na beleza, olha só, as mina da quebrada com certeza é a melhor, interessante e esperto, já vou logo dando ideia, se prepara pro bailão que a noite vai ser toda dela, mexe esse corpão aí, mostra o que tu sabe, se for embora pra cá, vai deixar saudade, vou aproveitar que tô aqui pra te dizer, que já faz um tempo que tô querendo pegar você, vou aproveitar que tô aqui pra te dizer, que já faz um tempo que tô querendo pegar você, já disse pra ela o quanto é linda e gostosa, com todo o respeito, tô gamado, já faz cota, difícil é falar pra ela tudo que eu sinto, tô indo com calma mesmo, isso é só o início, toda trabalhada na beleza, olha só, as mina da quebrada com certeza é a melhor, interessante e esperto, já vou logo dando ideia, se prepara pro bailão que a noite vai ser toda dela, mexe esse corpão aí, mostra o que tu sabe, se for embora pra cá, vai deixar saudade, vou aproveitar que tô aqui pra te dizer, que já faz um tempo que tô querendo pegar você, vou aproveitar que tô aqui pra te dizer, que já faz um tempo que tô querendo pegar você, DJ Ruivo é o fenômeno, no terror dos modinhas, DJ Ruivo é o fenômeno, no terror dos modinhas, já disse pra ela o quanto é linda e gostosa, com todo o respeito, tô gamado, já faz cota, já disse pra ela o quanto é linda e gostosa, com todo o respeito, tô gamado, já faz cota, difícil é falar pra ela tudo que eu sinto,